Xalão que aí dos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança, nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse novo dia. Hoje vamos falar sobre o sonho de José. Gênesis capítulo 37, versículo 6, disse José, Ouvi, peço-vos, ouça o sonho que tenha sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8, diz, então, lhes disseram seus irmãos, Tu, pois, deverias reinar sobre nós? Tu deverias ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Ultimamente, nós temos estudado sobre ouvir a voz de Deus. E uma das formas que Deus fala conosco é através dos sonhos. E esse sonho de José, ele se repete. E na continuidade dele, José tem outro sonho que se repete. E nesse outro sonho, o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam a ele. E repreendeu seu pai e disse, que sonho que tivesse porventura, diremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra. Bem, aqui está muito claro que tanto José como seus irmãos, como seu pai, eles sabiam muito bem interpretar sonhos. Todos sabiam entender, todos sabiam o que significava o sonho de José. O primeiro sonho, ele tem dos molhos que eles colhiam no campo, molhos de trigo que eles colhiam. E José sonha que onze molhos se dobravam para ele e ele se levantava, dando a entender que ele seria líder de seus irmãos, ou que seus irmãos um dia ali dobrassem para ele. Observe como é fácil entender os sonhos, não é tão difícil. É uma figura, uma imagem que traz uma mensagem. Então, Deus fala exatamente através dos sonhos. Muitas vezes, muitas vezes, nossos sonhos não são sonhos de Deus. Mas o sonho de Deus, ele tem uma característica. Uma delas é repetir-se de uma forma diferente, mas o mesmo sonho. E na segunda vez que José sonhou, ele viu o sol e a lua, as ondas de estrelas se inclinavam para ele. Então, já não eram molhos de trigo, mas agora já eram pessoas. Então, aí está uma confirmação. Esse é um sonho que traz uma mensagem. Amados, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. E é muito importante que você converse com seus irmãos sobre essa forma de Deus falar conosco. Nessa semana, nosso desafio é debater em família essa forma de Deus conversar conosco. Queria desafiar você a levar e contar os teus sonhos. Sonhos que você tem há muito tempo. Mas conte somente para aquelas pessoas que vão te ajudar a realizar o sonho. Não vão querer abortar os teus sonhos. E você vai, dessa forma, aprendê-la a discernir quando Deus fala conosco. Amém? Vamos orar? Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, Nós queremos hoje te apresentar cada pessoa, cada filho que tem tido sonhos. E o Senhor tem falado através dos sonhos. Nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar e ensinar teus filhos a discernir o sonho que o Senhor tem dado. Desta forma como o Senhor tem falado e venha dar a graça, Senhor, de discernirmos e aprendermos a alimentar os nossos sonhos e esperar que ele se realize em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. e que Deus te dê sonhos e realize seus sonhos. Em nome de Jesus. Shalom.